Olá, 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 senhoras e senhoritas. Bom dia, boa tarde, boa noite ou quem sabe, boa madrugada. Sejam muito bem-vindos a mais uma questão comentada de legislação aduaneira da prova do ano de 2000 para o cargo de Auditor Fiscal da Receita Federal. Aqui é o professor Luiz Miranda para ajudá-los na resolução. Questão de número 26 daquela prova. O valor tributável do imposto de importação, o valor aduaneiro, para efeito de garantia ser discriminado em termo de responsabilidade referente à mercadoria importada a ser submetida ao regime aduaneiro especial de admissão temporária sem pagamento de impostos, tem por base. Portanto, amigos e amigas, qual é a base do valor para ser utilizado em termo de responsabilidade na admissão temporária? Questão importante, vocês precisam saber e relativamente tranquila para quem estudou o assunto. A letra E diz o valor de revenda de mercadoria importada, deduzidos os tributos internos, despesas e margem de lucro. Posso dizer que não é esse valor. E esse valor corresponde ao quarto método de valoração aduaneira do Avagat, que é o acordo de valoração aduaneira da OMC. Na letra D nós temos o valor computado para essa mercadoria no país de exportação acrescido de despesas de frete seguro. Seria algo parecido com o quinto método de valoração aduaneira, que também não é o caso. O valor de mercadoria idêntica à importada é o segundo método de valoração aduaneira, que não é o caso para admissão temporária. Da mesma forma que na letra B de bola, o valor de mercadoria similar à importada não é utilizado na admissão temporária. E ele corresponde ao terceiro método do acordo de valoração aduaneira. Gabarito, amigos e amigas, a letra A, que é o valor constante da declaração de importação e dos documentos que a instruem, que seria, no caso, o primeiro método de valoração aduaneira. Então, não é porque você tem um regime especial de admissão temporária que vai haver adulteração no valor aduaneiro. É o valor aduaneiro convencional, como seria no regime comum de importação. Beleza? Então, questão relativamente tranquila. Espero que vocês tenham acertado. Se ficaram com alguma dúvida, estou à disposição. Deixo aqui um grande abraço e espero vê-los no nosso próximo vídeo. Valeu!